Fala, fãs de esportes! E aí, beleza? Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Esportes Entre. E a gente vai falar muito da partida do Flamengo contra o Olímpia. E que jogo, que tranquilidade para chegar numa semifinal. Olha, se você pensar, como é que você pensa que vai ser um jogo de quartas de final de Libertadores? Você pensa em tudo, menos na tranquilidade que o Flamengo teve para passar pelo Olímpia. Porque foi fácil demais. Mais uma goleada, dessa vez por 5 a 1. Deixa eu apresentar, então, o Gustavo Zupac está por aqui. Fábio Luciano também estará conosco. Daqui a pouquinho a gente também vai para o Mané Garricha. E aí, Zupac? Tudo bem? Tudo tranquilo? Não tão tranquilo quanto a vida do Flamengo, mas estamos bem e estamos tranquilos. Vitória muito convincente, né? O Flamengo venceu a segunda por... Crise! Fábio Luciano, bem-vindo a este Esportes Entre. Que alegria estar neste estúdio e agora te vendo aí de casa. Em breve estaremos todos aqui no estúdio. Bem-vindo e para falar de mais uma goleada do Flamengo. Foi mais... ...de dois gols na Libertadores. É impressionante como cresce o Gabigol em Libertadores. A gente não pode nem falar aqui em Libertadores, porque ele joga muito bem e está jogando muito bem também. Campeonato Brasileiro, lá vem Copa do Brasil. Vamos ver, então, o que é que vai acontecer com o Gabigol. Falando nele, ele falou na saída do jogo. Logo depois que terminou a partida, vamos ouvir. E a gente volta também para vocês entrarem na conversa. Fábio Luciano, então, lógico, o pedido do Pedro e Ivo Almeida é uma ordem. Fala aí. Mas sei lá, assim, o Flamengo, ele é um... Assusta ver o Flamengo jogando assim, né? Então, é o lado mais fácil? É. É o melhor time do momento na Libertadores? É também. Então tá, então também explica quem está ali nas quartas de final, chegando na semifinal, já pensando na final, né? Olha, vamos voltar lá, então, para Brasília. A gente volta a conversar com o Pedro e Ivo Almeida e também com o Pedro Henrique Torre, porque eu também quero que eles falem sobre esse caminho mais fácil do Flamengo nesta Libertadores. É mais fácil, o pessoal fica falando de uma competição traiçoeira, pelo menos no caminho não foi traiçoeira. No jogo de hoje, no jogo da última semana, também não, né, senhores? Quem está preocupado mesmo são os adversários com o Flamengo. Depois de olhar esses dois últimos jogos, e aí olhando a partida contra o Internacional e imaginando que aquilo foi um erro de percurso, eu tenho certeza que os adversários do Flamengo estão... Pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer quando eu estiver em campo contra esse time? Vai ser difícil, sim. Vamos colocar uma lupa agora no Gabigol? Porque que jogador é o Gabigol, o Gabriel Barbosa? O Gabi, a gente vai mostrar, e ele foi um dos últimos... Segundo e o terceiro gol do Flamengo, e eu vou destacar a fome, a intensidade no momento em que esses caras não têm a bola. E o Fábio destacou muito bem, no primeiro tempo o Gabriel foi cobrir o Rodinei uma hora, ele virou lateral direito, e no segundo gol, o lance começa porque ele dá um bote e rouba a bola no campo ofensivo. Então não é só o Gabigol, é o Gabriel Barbosa, jogador completo. Ele é o Gabi. Ele é o Gabi, e ele joga muito. Pra parar o Gabriel na América do Sul, na Europa, não aconteceu. Não sei se vai voltar a acontecer, a gente não é capaz de prever o futuro. Mas pra pará-lo na América do Sul, é muito complicado. Cada vez que acontece um jogo como esse, e que o Flamengo vai avançando em uma competição como o Libertadores, e que a torcida abraça o Gabigol, e isso ela faz desde que ele chegou, cada vez mais eu vejo ele afastado da Europa, e eu não vejo isso como uma frustração na carreira do Gabigol. Eu vou conversar agora então com o Pedro e com o Pedro, lá no Mané Garrincha, vamos voltar pra lá.